Cara de louco Pouco brilho Quase parede Vai embora, volte Para os livros Deixe-me Mais uma vez perder a hora Vós Quero Quero Acordar pela manhã Na noite, ao gosto De noite Ver Vem aqui Comigo Uma cara de louco Pouco 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 Feliz Quero Acordar pela manhã Na bo Do O nosso dia e a noite feliz Quero acordar pela manhã Na boca almoço de noite feliz Quero acordar pela manhã Na boca almoço de noite feliz Ele mora com no coração Não tem ajuda Quem anda59 Música Oi Música Amém.